E aí pessoal, Castelo aqui E seu 5M no GTA V Rode Preto tá crashando Aqui está a solução Então já deixa seu like aí no começo do vídeo Se inscreve no canal aí Porque o tutorial é bem simples e rápido Então você vai vir aqui no seu 5M, o meu tá até aberto Aqui, no caso você vai Clicar nele em propriedades Com o botão direito do mouse Vocês vão vir aqui Modo compatibilidade Executar esse programa Em modo de compatibilidade Vocês vão marcar a caixinha aqui e colocar Windows 8 galera Simples, simples Pronto, você aplica, dá um ok E pronto, seu jogo Vai rodar liso, liso Sem nenhum travamento, não vai crashar mais nada Simplesmente só isso E ainda você vai ter um ganho De FPS pessoal E vai aumentar também um pouco de desempenho No seu game, vai diminuir Também o consumo de memória Do seu computador Então mais uma solução Resolvida Seu problema no 5M Agora você vai poder jogar Seu GTA V Seu roleplay A vontade Sem nenhum problema Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Para ajudar outras pessoas Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau